Música Sábado, 30 de maio de 2020 Estamos no 21º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Vitória de Santo Antão Policiais se preparam para iniciar a Operação Impacto Integrado O objetivo desta operação é frear os índices criminais de Vitória e Escada Ambas localizadas na zona da Mata Sul do estado de Pernambuco Música Com viaturas de diversos batalhões, companhias independentes e especializadas da corporação Os alvos dos militares são os locais que acontecem casos frequentes de homicídios e roubos Nossa equipe de reportagem embarca nas viaturas do Tenente Coronel Adriel Serafim e Major Clávio E acompanham as investidas policiais Música Durante o início das diligências, a nossa equipe se depara com um veículo Trafegando em alta velocidade, o que chama a atenção dos policiais O comandante da guarnição desce e verbaliza que o motorista do veículo desembarque, mas ele não obedece e tenta fugir O motorista da viatura inicia um breve acompanhamento, utilizando a sirene e sinais luminosos, enquanto o comandante verbaliza e solicita que o motorista pare o veículo imediatamente Nesse momento, é feita a abordagem e busca no veículo Com sinais de embriaguez, o condutor está visivelmente alterado e tenta explicar o que é injustificável Apoiando a ação, a equipe do Coronel Adriel se aproxima e ele diz o que aconteceu nesta ocorrência As nossas equipes, assim que saíram do batalhão, iniciando a operação em quatro integrados Perceberam um indivíduo trafegando em alta velocidade E ao ser dado voo de parada, já que ele estava causando perigo de dano Ou de atropelamento a pedestres Percebeu-se que ele estava bastante alterado Então, com visíveis sinais de embriaguez alcoólica Estará sendo conduzida neste momento a delegacia de polícia Para ser adotada as providências cabidas No caminho para a delegacia, o suspeito tenta se explicar Acompanhe o relato Ele foi apresentado à autoridade de plantão Para que fossem aplicadas as medidas cabíveis Continuamos na operação impacto Dessa vez, a intenção dos militares é flagrar Bares funcionando em descumprimento ao decreto estadual do governo No sítio do meio, as equipes observam Homens consumindo bebidas alcoólicas em um bar E o som em alto volume Eles são revistados e tiveram seus celulares consultados Além do descumprimento de medidas de isolamento social Os abordados não tiveram outra irregularidade E foram liberados Por fim, as equipes continuaram as rondas E abordaram um trio de jovens Que estava em atitude suspeita No loteamento Minha Casa Minha Vida Após os procedimentos de praxe Todos foram liberados Em outra batida policial Militares do 21º Batalhão Flagram mais uma vez Homens consumindo bebida alcoólica Todos eles passam por uma abordagem E logo em seguida A proprietária é orientada A encerrar as suas atividades Os aparelhos celulares dos frequentadores Foram consultados E nenhum apresentou queixa de roubo ou furto Após os procedimentos legais Todos foram dispersados A operação continuou até a madrugada E o resultado esperado pelo comandante Foi alcançado Nenhum homicídio ocorreu Na área do 21º Batalhão Nenhum homicídio ocorreu Obrigado.